Olha se não é o bomba pet do FIFA, meu irmão. Tô brincando. Vocês pediram pra mim trazer FC24 com Brasileirão e tamo aqui com o pet do... Nem é publicidade, mas esse pet é o pet do FIFA Mania News, galera. Esse pet aqui, ó, já abre com o Brasileirão. Ramis Rodrigues no São Paulo, tem o Paier, tem todo mundo aqui, mano. Então a gente vai testar esse modo Brasileirão do FIFA. Lembrando, né, cara? Ó, a gente nunca pode deixar o jogo conectar online, porque basicamente isso tudo é textura, não é uma versão oficial, né, da EA Sports. Claro, e a gente já abre aqui e a gente vê que tá todo modificado, meu irmão. Ó o Brasileirão aí com o Cruzeiro. Jandinho do pulo de pinguim ali do Cruzeiro cabuloso. Temos aqui, o menu já fica totalmente diferente, né, cara? Isso aqui é uma das coisas que mais dá saudade no FIFA, né, mano? Porque não tem mais time Brasileiro. E a galera me pediu muito pra mim trazer simplesmente o modo Brasileirão aí do FIFA. Olha só o Jandinho aí, ó. Tá cabeceando legal, tá? Mano, eu nem sei quem é esse cara do Cruzeiro. Mas vamos dar uma olhada aqui nos times em geral. Vou entrar aqui num jogo rápido pra gente ver como é que tá a interface, né? E quem que é esse cara aqui, meu irmão? Esse cara do dedinho aqui cheirando o dedo, meu irmão? Onde é que você colocou esse dedo aí, meu irmão, que você tá cheirando? Olha lá. É o do cheirinho, né, meu irmão? Ele aqui só dizia assim que ele é jogador do cheirinho do Flamengo, né, do Varmengo. Tô brincando. Piada, vocês flamenguistas, eu amo vocês. Deixem o like e assistam sempre o meu canal, tá? Eu amo o Flamengo também. Tô brincando, galera. É que todo jogo de futebol eu sempre tomo uma surra do Flamengo. E quem que é esse cara aqui, velho? É o Giru, tá jogando o Corinthians? Ó, é os mesmos modos de jogo, só que tudo atualizado com times brasileiros. Volta a futebol, tem Wagner Love no Atlético Goianiense. Tem a Champions League aqui, a Comembol Libertadores com time brasileiros. Meu Deus, cara, dá pra fazer muito conteúdo pra vocês. Inclusive o modo carreira eu vou poder trazer agora no Fifinha. Ih, meu irmão, o Bernard voltou? Que isso? O Bernard no Atlético Mineiro? Aí vocês tão beitando, velho. Aí vocês tão beitando, pô. Aí já tem Soteudo no Grêmio. E também o time do Criciúma, cara. O time do Criciúma que recentemente subiu. Tá aqui também, cara. Mano, muito top vai ser o conteúdo agora que a gente tem o Brasileirão, né? Vamos jogar aqui uma partida clássica pra gente ver. Eu vou com o Cruzeiro, a primeira. Eu vou com o Cruzeiro contra o Flamengo. Mano, se bem que eu sempre escolho jogar contra o Flamengo, né, cara? Mas vamos jogar contra o Corinthians, então. Porque eu acho que tem a Arena Corinthians e a Arena Corinthians é muito parecida nesse patch, cara. Eu acho que os caras alteraram até o estádio. É, na verdade, esse Mineirão aqui foi o único estádio brasileiro que eu achei, cara. Eu achei que ia ter bastante, mas foi só esse. Vamos ver como é que tá o time aqui. Se tá atualizado, se tá com a galera... Olha, os jogadores brasileiros, até com fotinha, meu irmão. Olha lá, Dineno, Matheus Pereira, a lenda. Esse é brocador do cabuloso. Depois eu vou jogar com outros times também brasileiros aí pra você ver. O time mais icônico, eu acho que é o Flamengo, né, mano? Que tem muito cara conhecido. A gente vai jogar uma partida com o Flamengo também, ó. O time do Cruzeiro tá bem atualizado. E os jogadores BR, né, cara? Tem foto aqui, né? Eu achei que não teria foto. Vamos ver só as faces que são parecidas, né? E olha aí, o time do Cruzeiro chegando, o caso da agredição perigosa é Cruzeiro e Corinthians. Olha lá, galera do Corinthians. Olha, mano, tem a ceninha de entrada, rapaziada aí. Ô, Mineirão, Mineirão tá... Nossa, até as bandeiras das torcidas, cara. Deixa uma vibe muito de Brasileirão isso aqui, cara. Que lindo! Caraca, o Marlo tá igualzinho, mano. O Marlo tá igualzinho, tá bom? Ó, os treinadores... Será que os treinadores também tem face, cara? Pô, o bagulho tá bonito, tá bom? Ó, a logo do Sport TV ali. Mano, o bagulho tá bonito, rapaziada. O bagulho tá bonito, olha só. Corinthians e Cruzeiro! Peraí que os controles também reiniciou, mano. Porque ele atualiza tudo. Olha o Yuri... Mano, tomar gol do Yuri Alberto, eu entrego as manetes, mano. Tomar gol do... Ah, não! Tomar gol do Yuri Alberto, cara! Pelo amor de Deus! Olha o Yuri Alberto aí. Tá parecidão, hein? Ó! Mano, tá muito parecido o Yuri Alberto, cara. Com esse cabelo de vassoura. Ele platinou o cabelo? Meu irmão, só aqui mesmo pra mim tomar gol do Yuri Alberto, né, cara? O milagre foi operado aí pelo Rafone. Só deixa eu alterar os controles aqui, porque eu não tô... Olha, o Matheus Pereira tá muito igual, cara. Vamos até aproveitar pra ver as faces dos jogadores. Se bem que não tá 100% atualizado, porque o Cássio já era pra estar no Corinthians, né? Quer dizer, no Cruzeiro. Olha só o Yuri Alberto aí, mano. Olha só a qualidade desses uniformes, mano. Tá tudo 100% atualizado mesmo. Ó! A personalização até os patrocinadores. A bola do Brasileirão tá bem interessante também. Nossa, mano. Tá lindo isso aqui! Nossa, cara. É muita qualidade nesse patch desses... Olha a meia, cara. O tecidinho da meia aqui também tá aparecendo. Parada é outro nível, tá bom? Olha aí, mais jogadores do Corinthians. O Wesley tá aí. Eu não conheço esse Wesley, cara. Olha lá. Olha a cara do homem aí. Mano, o Yuri Alberto tá muito parecido. Olha o Romero aí, mano. Vamos ver se o Romero tá parecido. Caraca, lembra bastante, cara. Eu não sei se os caras fazem no manual ou se importa a face, mas lembra bastante. O cara deve ficar mó tempão fazendo isso aqui. Olha isso aí, isso aí. Eu não sei quem é esse aí, não. O Garro. Maicon. Aqui esse barbudo. Vou passar meio rápido agora. Vocês que são corintianos, se tiver algum corintiano, vai saber quem é. Eu não sei quem é. Só vou passar aqui pra ver as caras rapidinho. Vamos ver. Olha o Fagner. Olha o Fagner aí. Esse aí eu conheço. O Fagner tá igualzinho. Caraca, mano. O bagulho tá muito bem feito, ó. O Cássio. Esse aí já tem que fazer alteração e botar no cruzeiro, meu irmão. Nossa, o Cássio tá muito igual, mano. O Cássio tá muito igual. Só que o problema é que ele tá no cruzeiro agora, né? Aí, os do cruzeiro eu sei tudo. Esse aqui é o papagaio. É o papagaio. Não, o Arthur Gomes. O Arthur Gomes não tá muito parecido, não. Olha o Dileno aí. Olha o Dileno. O Dileno. O John Leno. Olha, o Matheus Vital tá igualzinho, mano. Esse aqui tá perfeito. Matheus Vital tá muito parecido. Lucas Silva tá muito igual. Esse cara aqui eu não sei quem é. Lucas Romero. Esse aqui não fizeram a cara dele, não. Tem uns que ficaram com preguiça. É igual quando a gente vai editar no Bombapete, tá com preguiça. Olha o Marlon. O Marlon tá bem parecido, cara. O Marlon tá bem parecido. Esse maluco aqui eu não sei quem é. O goleiro do Cruzeiro aí, mano, tá bem parecido também, mano. Esse goleiro aqui tá parecidinho. Agora vamos voltar o jogo, né, cara. Que eu parei duas horas pra ver como é que tá mais fácil. Porque Casagrande a gente quer conferir cada detalhe, Casagrande. É, mas eu tô torcendo pro Corinthians. Vai dar coringão. Cruzeiro não vai conseguir jogar bem, não. Meu Deus do céu. O Casagrande tá aí, mas vem Cruzeiro cortando. Meu Deus do céu. O Cabuloso vai vir. Bora, Cabeludo. Bora, Cabeludo. Vai botar lá dentro. A rabiscada do Artur Gomes botou na frente. Agora o Artur Gomes vai botar lá dentro. Dá pra lá. O Cássio. Sensacional. O Cássio catou. O Cássio catou. Casagrande. O Cássio é o goleiro do Coringão. E tem no goleiro. Mano, ó que da hora a vibe, mano. As torcidas têm todas as bandeiras personalizadas, mano. Isso aí deixa o bagulho muito top. Aí Matheus Pereira vai jogar na área. Minha nossa hora, de fato. Minha sábado, bora, bora aqui. Piquetito, como é que vem? Vem William, vem William. Carregando o William Lucas Silva. Ó a Lambreta. Nunca viu o Lucas Silva dar uma Lambreta na vida dele. Mas tá tudo bem. Ó o Romero, ó o Romero. Achou o Matheus Vital. Hum, que bola. Matheus Pereira. Matheus Vital. Olha só. É a troca de passes dos Matheus. Matheus. Cássio defendendo mais uma. Casagrande. Não passa nada. Mas tá precioso. Se o Corinthians não arrumar um jeito aí, vai tomar um gol logo logo. Porque o Cruzeiro tá vindo, né? O Cruzeiro tá vindo. Aí ó, Matheus Vital na área. Bora, um toque de cabeça. Cássio tá sendo bombardeado, goleiro Cássio. Tá sendo bombardeado, goleiro Cássio. Mano, olha o placarzinho da Globo ali que legal também. É da Sport TV na real. Olha só o Cássio sendo bombardeado de todos os lados. Matheus Pereira, bola na área. Só dá cruzeiro. Cabeloso. O cabeludo tá chegando. O cabeludo tá chegando. O cabeludo tá chegando, Casagrande. Tá maneiro demais, cara. É muito da hora jogar com o Pet, velho. Porque você tem realmente aquela sensação que você tá jogando um Brasileirão, né, cara? Olha só, velho. Se a gente coloca nessa câmera, parece que tá passando um jogo do Brasileirão mesmo. Olha o Yuri Alberto chegando. O Corinthians batendo. Ah, não. Menaçada de fato. A menaçada de fato no Corinthians tá chegando. Menaçada de fato no jogo é perigoso. É Cruzeiro e Corinthians. É Corinthians e Cruzeiro. Atenção que vem de Leno tirando pra cá. Agora o Coringão chega no menaçada de fato. Mas quem é que chega pra tirar? Ninguém chega. Ninguém chega pra tirar. Meu irmão, é a mesma coisa. Casagrande, olha como é que tá a vibe do Mineirão. Olha só. Tocando o Zé Evaldo por aqui. Vem João Marcelo tocando. Casagrande, tô gostando desse jogo. Tá me lembrando Libertador de 98, Casagrande. Né, eu não sei. O time do Cruzeiro tá chegando aí, ó. Toma cuidado, né. Ó, o Yuri Alberto, né. Estão jogando bem, né. O time do Corinthians tá vindo tocando. Ó, olha como é que eles vêm. São perigosos. Né, ó. Ó o Yuri Alberto aí, ó. Ó o Yuri Alberto. Né, o Yuri Alberto chegando. Perdeu, o Yuri Alberto. Calma aí. Vamos tentar empatar com o Cruzeirão Cabuloso. Meu Deus, o Corinthians vem chegando. É impossível. Galera, eu tô jogando nessa câmera só pra dar uma demonstração. Tipo assim, dá a vibe de tá assistindo o jogo do Brasileirão. Mas é impossível jogar com essa câmera aqui em questão de desempenho, né, cara. Olha só que bola. O Cruzeiro chegando. Minha nossa, de fato, mas chegou pra matar. Mas agora o Dileno vai sair na cara do gol. Dileno, 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 Dileno. Tem Matheus Pereira do lado. Matheus Pereira, Matheus. Gol! Taca a música do Cabuloso. Taca a música. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do coração. Matheus Vidal e para cá. Taca, Matheus. Minha nossa, de fato, o jogo tá demais. Casa Grande, eu quero o que quero o que quero demais. Daqui a pouco eu vou pegar o Flamengo também e o Palmeiras, cara. Vamos ver. Esses dois times também tem jogadores bem icônicos aí pra gente analisar os gráficos, cara. Mas, mano, eu já tô prevendo uma super série aí de modo carreira no canal do Brasileirão, velho. Então, se você apoia essa ideia, deixa o like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. O time do Corinthians vem aí pra cobrar o escanteio, né? Não sei. Mineirão, Cruzeiro é forte. Mas eu tô confiando que o Coringão vai meter mais um na rede, tá bom? Neto, quer falar alguma coisa? Olha a vergonha esse time do Corinthians. O Romero, no saldo, dominar uma bola, né? Meu Deus do céu. Essa bola dentro da área agora, Dileno, quem é que chega? Minha nossa, de fato, Anderson caiu legal. E o Cruzeiro, um cabuloso agora vem pelo contra-ataque. Agora, Minha nossa, de fato, mas Romero carregando por aqui. Minha nossa, de fato, mas quem é que chega pra tirar? Macho, Matheus Vital, agora vem carregando o Cruzeiro, um cabuloso. Agora, Minha nossa, de fato, Matheus Pereira agora pra virada. Quem sabe quando a virada do Matheus Pereira ele vai jogar na área. Atenção, Cássio sai legal. Nossa, o Cássio saiu muito bem, velho. O Cássio saiu muito bem, mas eu já vou alterar aqui no jogo, meu irmão. O Cássio é a nova contratação do cabuloso, né? Olha o Yuri Alberto, meu irmão. Esse aí é ensabonetado. Esse aí, o ano passado, tava ensabonetado. Depois bateram a catimba nele, meu irmão, que não faz gol nem debaixo da trás mais. Tô brincando, o Yuri Alberto é bom. É mentira! Meu Deus, o Corinthians chutou lá longe. Chutou lá longe. Mano, se vocês prestarem atenção nas músicas também, cara, eu vou tentar ficar mais quieto só pra vocês escutarem. Olha que legal a sonoridade do canto do time do Corinthians. Só porque eu falei, ninguém cantou, velho. E vem Matheus Pereira dominando aqui o William, carregando pra ponta de esquerda, direita, de esquerda, direita. O Coringão chega. Meu Deus, o Romero tomar gol mais um do Yuri Alberto. Botou o Yuri Alberto lá dentro pro Corinthians. Yuri Alberto colocando o gol do Corinthians lá dentro. Cara, muito top esse patch. Olha a fotinha do Yuri Alberto, cara. Eu não sei como que os caras conseguem modificar tanto o jogo. Só que esse tipo de alteração só dá pra fazer no UFC 24 de PC, né, cara? Pra quem joga no console, não dá pra ter esse tipo de alteração, porque no jogo de console você não consegue modificar as pastas dele, né? Olha que da hora o placarzinho de acréscimo, bem vibe do Sport TV. E eu vi no começo que você pode escolher a transmissão da onde que vem. Vem, Cruzeiro Cabuloso. Atenção, que golaço! O Cássio mudou! Ha, 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 ha! Que lindo! É gol do Cabuloso, que jogão! Dileno botou lá dentro e faz a dança do Cabuloso aí. Nossa, molecada, que golaço. Olha o Dileno foi carregando. Botou a cara dentro pra trabalhar. E que golaço! E que golaço do Cabuloso! Mano, nem eu esperava que ia sair esse gol agora, hein? Final de primeiro tempo, jogão, cara, tá? Muito gostoso jogar com o estilo do Brasileirão. Dá uma vibe totalmente diferente, olha. Quando você vê essa torcida assim, mano. Olha o Cássio e o Hílio Alberto. Parece que você tá assistindo um jogo na TV, cara. Esse patch aqui, no caso, galera, ele custa R$50,00, meu irmão. Pra quem quiser colocar ele no PC, ele é pago. Eu vou até deixar o site dos caras aí, porque, mano, eu curti pra caramba. Nem é publicidade, mas os caras conseguem fazer uma coisa legal. E o Cruzeiro chegando pra mais um gol. Um bagunçando legal. O Cruzeiro faz 3 a 2. Gol, 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 gol. Do Cabuloso! Deu de nada, de nada, o senhor do Cruzeiro, que era assim, grandíssimo, vibrante, né, mano? Da Rádio Itateá, Futebol Cruzeiro, agora virou o jogo. Daqui a pouco tem Flamengo contra Palmeiras, cara. Vamos testar os outros tipos também. Arthur Gomes, uma sapatada no meio da rua do Arthur Gomes. Cássio defendeu! A minha Nossa Senhora de Fátima! A minha Nossa Senhora de Fátima da bola defendida debaixo da trave, o Cássio Catuela. Vem Matheus Pereira, a bola na área, pode ser mais um do Cabuloso. Essa aqui que pode ser. Tá virando aquela partida da Copa do Brasil que o Arrasca meteu o 4x2 lá pro Cruzeiro, meu irmão. E olha só, o Cabuloso chegando! O Corinthians se fecha porque o Cabuloso quer mais. Fez o 3x2 e vem pra cima. Mano, é um baita jogasse quando dá Cruzeiro e Corinthians, né, cara? Eu sou fã dos dois times aí, velho. Olha o Lucas Silva, fez o breque, o Lucas Silva agora a minha Nossa Senhora. Ih, pegaram o Lucas Silva, o Casagrande! Cadê a falta! É, não foi nada. A jogada é normal, tem que seguir o jogo. Nem a juizão tem que dar falta no lance nesse, não. Casagrande, mas vem Corinthians por aí. Corinthians chegou, Cruzeiro tirou. Olha o Perego! Bateu mal demais. Casagrande vem chegando quem? Vem chegando quem? Vai entrar em campo o Pedro Henrique. Casagrande, você gosta do futebol do Pedro Henrique? Não sei, não sou muito fã, né? Mas já basta o Roberto que já perdeu no gol pra caramba de mim, né? Não, perdeu, mas bora aí. Deixei o Galvão e o Casagrande narrando aqui. Os caras só falam porcaria, meu irmão. Mas vem cabeludo. Minha nossa era de Fatma. E o Roberto passou legal, meu Deus. E o Roberto tentou passar. Minha nossa era de Fatma, quem é que chega pra tirar agora? E que bola? Vai achar o Dileno. Não chegou, não chegou o Dileno. E ó, que bola o Corinthians. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um golzinho aqui com o Cruzeiro. E aí eu já vou pro Flamengo lá pra não enrolar muito só numa partida. Ó, ó o cabeludo. Ó o cabuloso. Cortou. Fez o... Ah, era pra pisar pro Matheus Pereira. Não, tem que fazer um golzinho com o Matheus Pereira. E que bola de Dileno pra sair. Mano, mais uma cavadinha no Cássio? Mais uma no Cássio? Ah não, Cássio. Tô na hora, cara. 4x2 Cruzeiro. Mano, o cabuloso aqui. Fechou o caixão. E vamos ver agora como é que tá o time do Flamengo, do Palmeiras. Outros times aí. Tá bom, agora eu vou pegar Flamengo e Palmeiras aqui pra gente ver essas duas potências, né? Mano, tem até os uniformes clássicos de cada time, né? Esse aqui é o uniforme... Ah não, é o quarto? Ah não, aí ó. Uniforme clássico, uniforme 3, uniforme 2 e uniforme principal, cara. Eles fizeram muita coisa nesse patch, mano. Tem todos os uniformes. Tá muito maneiro, cara. Tá muito bom. Olha só o time do Flamengão aí. Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, De La Cruz. Arrascaeto, Eric Pulgar, também De La Cruz. Casaca tem Fabrício Bruto, tem Rossi no gol, tem geral. Ó o Eiton Lucas aí, Varela. Cadê o Gabigol? Babigol, cadê o... Mano, cadê o Gabigol, velho? Aí ó, Gabriel Barbosa. Ele que tava banido. Tinha sido banido por usar uma camisa do Corinthians. Mano, usar a camisa do Corinthians e uma camisa dele do Flamengo é a mesma coisa que bater na avó com cabo de vassoura. Tá, eu vou botar o Gabigol de ponta só pra gente ver como é que é o Gabigol. E vou deixar o Pedro aqui. Qualquer coisa, a gente tem cebolinha no segundo tempo pra entrar, cara. Ó o Gerson, cara. Por que que o Gerson tá no banco? O Gerson é brocador. Ó o Davi Luiz aí, mano. Deixar o Davi Luiz no banco aqui, pelo menos pra gente colocar ele pra gente ver, né? Olha aí, a torcida do Flamengo chegando. Mano, eles conseguiram fazer o patch modificar até os torcedores dessas... Olha o Gabigol. Gabigol! Ô, Tite! Meu Deus! Abel Ferreira até os técnicos, meu irmão. Cara, que patch maravilhoso, cara. Simplesmente é uma coisa sensacional esse patch, cara. Vamos ver aqui, cara. Ó, daqui a gente já vê que tá bem parecido, velho. Olha o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta tá perfeito, cara. O Arrasca foi pego no meio. Atenção, o Palmeiras... Ó o Hendrick. Ó o menino Hendrick. Vamos ver como é que vem o Hendrick. O Hendrick é perigoso. O Hendrick achou o time do Palmeiras chegando. Ah, basta o Léo Pereira. Ó o Rafael Veiga. Igualzinho, mano. Igualzinho, cara. O jogo tá perfeito, mano. Parabéns aí, a galera dos patch, mano. Deixa eu só ver aqui o replayzinho. Olha o Hendrick, mano. Meu Deus. Olha o Léo Pereira, mano. Olha a qualidade disso aqui. Fabrício Bruno tá igualaço. Igualaço. Esse cara aqui deve tá igual, eu não sei. Ross e Nogol Ross tá parecido também. Olha o Hendrick. Olha o Hendrick. Hendrick atrás o Arrascaeta. Isso aqui daria já uma capa de bomba patch, meu irmão. Olha o Hendrick, mano. O Hendrick tá sensacional, cara. Olha só a qualidade desse patch, mano. Mano, olha... Os caras fazem até a textura das espinhas aqui do Hendrick, mano. O bagulho tá perfeito. Tá impecável, mano. O Hendrick só tá com o olho que ele não consegue... Ah, não. Abriu, abriu, abriu o olho. Abre o olho, Hendrick. Abre o olho, Hendrick. Olha lá. Tá com o olho um pouco fechadinho. Ele tá com o olho um pouco o Brock do Pokémon, mas tá legal. Esse aqui deve ser o Piqueires, eu acho. Ah, não. Lopes. Flaco Lopes. Olha o Rafael Veiga, meu amigo. O Rafael Veiga também tá impecável, mano. Rafael Veiga tá top. O Mike tá perfeito, cara. Zé Rafael, muito igual. Mano, simplesmente... O Murilo, cara. O Murilo tá igualaço. Acho que esse aqui é o Piqueires, né? Tá muito bom. Luan. Cara, todo mundo, eu acho que... O Gustavo Gomes aí, muito parecido. Tá meio bombapete, meu. Essa cara dele... Ah, mas tá muito igual, velho. Olha o Everton. Olha o Everton. Nossa Senhora. Tá perfeito, mano. Tá muito bom. Cara, eu acho que nem se a EA Sports tivesse feito o Brasileirão, não saia assim. Porque eles tão cagando, meu irmão. Eles só botam a face genérica. Olha o Bruno Henrique. Isso que é da hora dos caras BR fazer, que os caras sabem tudo, mano. Olha o Pedro. Até o cabelo atualizado. O Gabigol. Gabigol. Olha o Gabigol, mano. Muito perfeito, cara. Perfeita a face do Gabigol. Tatuagem. Tudo, cara. Arrasca, Eta. Olha o Arrasca. O Arrasca tá igualaço. E esse aqui, ó. Mano, eu sei que esse moleque aqui é o Delacruz. Muito parecido, velho. Eu já vi ele no jogo do Flamengo. Olha o Gerson. O Gerson tá top também, mano. Eu não sei como que os caras conseguem chegar nesse nível de perfeição. Aí, Tom Lucas, até aquela tatuagem de beijo aqui no pescoço. É uma coisa absurda. Aí, Léo Pereira também. Como é que tá o Léo Pereira? Léo Pereira tá muito bom, mano. Cara, eu não sei. Não sei. Não sei como eles fazem. Mas eles chegam num nível de perfeição absurda. Aí vem o Palmeiras chegando. É perigoso. Tá aqui na área. Defendeu. Minha nossa senhora de fato. Cara, é muito vibe de jogo do Brasileirão mesmo, cara. Você bota nessa câmera, fica perfeita a gameplay, mano. Olha só. Parece realmente um jogo do Brasileirão. O pet dos caras tá perfeito. Olha só as bandeiras do Mengão. Não defendeu Rossi. O Flamengo tá tomando uma pressão do Palmeiras. Eu acho que até as publicidades ali foram alteradas, mano. As publicidades mais BR ali. Sporting Bet. Tigre. Os caras botaram até as publicas brasileiras ali, meu irmão. Tá muito parecido. Tipo, eles fizeram a imersão, né, no universo do Brasileirão, cara. E olha o Delacruz chegando agora. Pedro, Pedro. Cadê o Gabigol? Cadê o Babigol? Bora, Gabigol. Olha o Arrascaeta. Defendeu o Everton. Sobrou no Bruno Henrique. Minha nossa senhora de fato. Mas Arrascaeta. Olha o Arrascaeta na área. Arrascaeta tentou pegar. E vem, entra aqui, puxando o contra-ataque agora com o Mike. Mike chega a zaga do Mengão. Cabuloso. O Mengão é bom. Gera o São Bruno Henrique. Esse aqui pode ser rápido, mano. Se o Bruno Henrique não tiver 200 por hora, eu nem jogo. Meu Deus, Bruno Henrique, que golaço! Bruno Henrique! Que golaço! De Bruno Henrique colocando! Às noites de 27, bichas, essa fena aí, Bruno Henrique é ele mesmo. O cara virou paustão, mano. Mas, cara, tá lindo, lindo, lindo. A vibe que isso aqui deixa que realmente eu tô jogando dentro do Brasileirão é absurdo, cara. É absurdo. Qualidade normal. Mano, sinceramente, eu nem tô sendo pago pela galera do FIFA novinha, mas como o patch é sensacional aí, rapaziada. Mano, vai tá na descrição, cara. Porque eu sei que muita gente que vê, às vezes, quer conhecer, né, cara? É um patch pago, né, cara? Não é de graça. Mas o legal de se ter o pacote pago é que eles sempre vão atualizando. Defendeu! Um goleiro sensacional! E tá aí ele! Esse cara esqueceu o nome. Como que é o nome do técnico do Palmeiras? O Abel Ferreira, ele mesmo. Abel Ferreira defendendo! Ué! Olha aí, olha aí que bola. Eita, pega. Bora, Mengo, bora, Mengo. Vamos, Framengo. Meu Deus, o Palmeiras chegando pro fundo do gol! É dele! Faco Lopes colocando no fundo do gol! Mano, o Faco Lopes colocou mais um no gol. Aí, Pedro. Cara, tá sensacional, rapaziada. Eu tô louco pra fazer o modo carreira do Brasileirão, mano. Eu tô louco, mano. Isso aqui vai ser o melhor conteúdo que eu vou trazer no meu canal em anos, tá bom? Porque é um conteúdo que eu vou estar animado pra fazer. E vem Bruno Henrique agora trazendo. Pedro, 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 Pedro. Achou o De La Cruz pra bater! Everton, minha Nossa Senhora de Fátima! Everton defendendo! Olha o Arrasca. Arrasca tá pra cobrar escanteio. Arrasca. Arrasca no escanteio. Bruno Henrique. É pênalti! Meu Deus, o Varmengo operou. O Varmengo operou, rapaziada. Meu Deus. Olha lá, ó. Que pênalti foi esse? O Bruno Henrique foi dar uma bicicleta, caiu. O Varmengo operou, mano. O Varmengo vem com... Não, Arrasca aí, tá não. Tem que ser o Gabigol, mano. Pô, o Gabigol que é o batedor de pênalti, mano. Dá licença aí. Pera aí. Vamos botar o Gabigol pra bater. Gabriel Barbosa na bola! Bora, Gabigol. Bora, Babigol. Gabigol batendo pro fundo do gol! Gabigol botando lá dentro! Gabigol! 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 Nossa, mano. Olha a qualidade. Meu Deus do céu. Olha a qualidade disso aqui, velho. Tá muito brabo, mano. Cara do céu, meu irmão. Esse conteúdo tá só a nata, mas vem Fláculo Lopes, ele sempre dando trabalho. Será que vai jogar bola no Hendrik? O Hendrik chegando. O Hendrik pra bater! Ó o Hendrik aí, cara. Mano, perfeito, cara. Tá perfeito, meu irmão. O bagulho tá perfeito, cara. Ó o Palmeiras chegando. Ó o Hendrik. Ó o menino Hendrik. Vamos ver como é que é o chute do Hendrik. Defendeu. Toma, Hendrik. Tira. E contra-ataque do Flamengo. Vem Gabigol. Gabriel Barbosa arrancando. Ó o Gabigol, meu irmão. Nossa, botou o Pedro. O Pedro vai cortar, vai botar lá dentro, hein. Pedro pra bater mais um dele de Pedro. Meu Deus. Ó o Pedro aí, meu irmão. Ó o Pedro metendo a comemoração do Urubu do Flamengo, meu irmão. Cara. Isso tá uma delícia. Parece que eu tô jogando outro FIFA, velho. Vem Rafael Veiga passando. Minha nossa hora de fato. Olha o Veiga. Tá. Ô, mano. Nossa, o goleiro tá catando tudo também, hein. Ó o Arrasca. Ó o Arrasca. Meu Deus, o Arrascaeta vai parar só lá dentro agora. Quer ver? Ô, mas o Arrascaeta tá roubado, hein. Tá muito rápido o Arrascaeta, meu irmão. O que é isso? Arrasca. Arrasca, acabadinha. Gol. Arrascaeta. Nossa, cara. Mano. Tá sensacional, cara. Tá sensacional. É muito a vibe de um jogo do Brasileirão mesmo. Tirando o placar, né. Que o placar não ia tá tão elástico assim. Se fosse Palmeiras e Flamengo, ia dar uns 3x3. Menino Hendrick. Ih, foi pênalti. Pênalti no Hendrick. Não dá pra reclamar. Pênalti no Hendrick, molecada. Meu Deus. Pênalti no Hendrick. O juizão vem ali. Deu o cartão pro Fabrício Bruno. Vai, Rafael Veiga na bola. Olha o Veiga. Tá fandou, goleiro. E agora o Mengão vem, hein. E o Mengão vem com o Pedro, hein. E o Mengão vem com o Pedro, tá. O Mengão vem com o Pedro. Mano, é muito rápido esse FIFA, né, cara. Qualquer jogador, tipo, o Pedro tinha que ser mais lento, velho. Não é nem o Pet, é o próprio jogo que tá rápido. Ele tá no Internacional, que é a dificuldade, né. Só tem uma dificuldade que é mais avançada que isso. Mas tá bem fácil, sinceramente. Ó o Arrasca. Ó o Ayrton Lucas, ó o Ayrton Lucas. No segundo tempo eu vou jogar com o Palmeiras só pra gente ver como é que é a jogabilidade com o Hendrick. Ayrton Lucas virou, bateu pra fora. Vamos pegar agora o Palmeiras pra gente ver como que é a gameplay com o time do Palmeiras, né, cara. Mano, olha ali. Eu não sei se vocês viram, mas tá o Richard Hills ali. Olha lá, o Richard Hills tá muito igual. Vou até colocar ele pra jogar aqui pra gente ver. O Richard Hills aqui. Vamos tirar esse moreno. E tem o Rony Rústico, né, cara. Vou colocar o Rony Rústico aqui pra correr na ponta esquerda. Porque aí a gente consegue ter aqui o Hendrick e o Flaco Lopes juntos ali pra fazer uma coisa que a gente sabe que tem que usar. O equipamento ali vai render. Tá, deixa eu pegar o Hendrick, mano. Deixa eu ver quanto que de geral o Hendrick tem, inclusive. O Hendrick tá com 77 de geral. Tá com umas stats bem boas, né. Bem bacana, velho. Pra vai Richard Hills. Rafael Veiga. Vai o Hendrick saindo. Olha o Hendrick pra botar lá. Meu Deus, Hendrick. Que perna torta é essa, cara? Hendrick a can... Nossa, ele chutou muito torto, velho. O Hendrick não é canhão. Ele é canhoto, cara. Que porcaria de finalização. O Hendrick não perde esse gol, não, cara. Pô, será que tem aquele moleque, o Estevão? Cadê o Estevão, vamos falar nisso? Pô, eu não vi se tem o Estevão, cara. Mas o... Aí, ó. O Marcos Rocha tem... Não sei se tem o Estevão, que é aquele moleque que tá jogando pra caramba também no Palmeiras. Vamos ver se o óbvio verde imponente vai carregando agora o Bruno Henrique. Mano, isso aí é rápido, hein. Isso aí é rápido, moleque. Meu Deus, o Bruno Henrique tá com 340 de speed. Bruno Henrique! Todo mundo na boca do gol pedindo a bola, ele pega forte. Isso, Gabriel, Gabriel. Bola na frente. É colocada. Essa bola. Agora, Mike. Sofre o desarme. Cara, eu não sei, mano, mas eu acho o futebol brasileiro muito autêntico, cara. Tipo, a vibe do futebol brasileiro é incomparável, cara. O brasileirão pode não ser o melhor futebol, porque, né, na Europa eles podem contratar quem eles quiser. E tem muito craque brasileiro que vai pra lá. Mas no Brasil, cara, os jogos tem uma vibe diferente. Parece que só de você botar esse patch aqui, parece que você já entra na vibe do brasileiro. Nossa, mais um pênalti. É tudo pênalti agora pro Varmengo? Tudo pênalti? Nem encostei no cara. Olha lá, ó. O Mike com essa cabeça de ET de Varagim encostou. Vem a rascar! Vem um 5x1 pro Varmengo. Calma, Henrique vai empatar o jogo. Henrique vai empatar agora. Ó, Henrique já vai colocar o... Nossa, bateu no Henrique. É, não tem falta pra nós, né? A falta é só pro Flamengo. O jogo é só do Flamengo. Meu Deus, vem Flam... Meu Deus, cara! O Flamengo é o time dos deuses aqui, mano. É o time do ZT do Super 11. É o time do ZT do Super 11. Não tem como, cara. Olha aí, cara. Meu Deus, o Ceboleta... Mano, se ele faz esse gol, parou de jogar, velho. Olha o Tite aí, ó. A gente tá fazendo... Entrou no projetinho do Cariane, né, mano? Tá marombo, Tite. Entrou no projetinho do Cariane. Ó o Richard Rios. Esse é liso, mano. Esse na vida real é liso. Vamos ver se aquele é liso também. Vai passando o Richard Rios. Meu Deus, mataram o Richard Rios. Galera, os próximos vídeos eu não vou trazer nessa câmera. Essa câmera eu coloquei só pra dar aquela impressão, realmente, que a gente tá assistindo no jogo, né, do Brasileirão. Olha o Rony Rústico! Rony Rústico carregando o bateu! Bora, Palmeiras! Bora virar esse jogo. Dá tempo, mano. Se eles fizeram cinco, a gente faz seis. Nossa, o Flamengo, cara, tá vindo. Luiz Araújo com o Mengão chegando! Meu Deus, se ele faz esse gol... Cebolinha lá, Karate Kid, meu irmão. Lá vai Zé Rafael. Colocou o Hendrick. Hendrick pro Rony Rústico. Pra voltar no Hendrick. Nossa. Olha o Palmeiras chegando, bateu! Esse goleiro fechou também, moleque. Esse goleiro do Palmeiras tá... Olha o Rony Rústico aí. O goleiro do Flamengo tá fechando, moleque. Zé Rafael achou o menino Hendrick. Menino Hendrick. Vai girando o menino Hendrick. Olha o menino Hendrick. Girando por aqui o menino Hendrick. Meu Deus. Vamos, Veiga. Vamos, Veiga. Meu Deus, tão batendo no Veiga, meu irmão. Tão batendo no Veiga, meu irmão. Bora, Hendrick. Bora, Hendrick. Bora, faz um gol do Hendrick, pelo menos, cara. Mano, o time do Flamengo é muito organizado. Até no time do futebol aqui, cara. Eu joguei contra o Corinthians. O time do Corinthians não é tão bom defensivamente. Mas o time do Flamengo aqui é absurdo. Boa interceptação. Ele leu bem na jogada. Olha aí a bola chegando. Atenção. Mais um tempo. Mote pro Flamengo, cara. Meu Deus. O Juiz tá operando em todas, cara. Vai, Arrasca. Arrasca. Eita, colocando lá dentro. 7x1, cara. Virou Brasil, Alemanha. Não, não. 7x1, não. O torcedor palmeirense vai dar dislike no vídeo, cara. Bora, Hendrick. Bora, Hendrick. Simbora, Hendrick. Mano, ó. Não tem falta, mano. É só falta pro Flamengo, cara. Que impressionante isso. O Varmengo tá atuando aqui, meu irmão. Mano, lá vai Flaco Lopes carregando o Mike pra bater. Ficou na marcação. O Mike, né, na série de fato. Vai passando a batida. Nossa senhora. De papo, três pontos na bagagem. 7x1, rapaziada. 7x1 aí pro Flamengo. Foi um jogo lá e cá, mano. Uma hora o Flamengo batia, outra hora o Palmeiras apanhava. É isso, mano. Foi um jogo lá e cá. Mas se você curtiu esse estilo de conteúdo e quer que eu traga mais, galera, não esqueça de deixar o like. Também me siga no Instagram, arroba.tv, que eu tô perguntando pra vocês o que vocês querem assistir no canal. Não esqueça de deixar o like. Tamo junto, um abraço. E fui.